Música E aí amigos, aqui que falou Godenotes trazendo mais um vídeo pra vocês e galera mais um episódio de desafio mortal E hoje eu estou com dois participantes, não é três, que é dois, porque se fosse três eu sou apresentador, isso é dois participantes que começando aqui com o Multigames BR, e aí Multigames E aí galera, aqui é o panda menstruar Barriga vermelha cara, eu nunca vi um panda com uma barriga vermelha Foi mano, eu bati de cara no ketchup De cara e ficou com a barriga... Foi, foi Entendi a seu raciocínio, mas tá bom E eu também tô aqui com o Pedro da BR, né Pedro? E aí galera, eu tô bem, beleza só, que eu tô bem aí Caraca, tô achando que lança, né Mas é o seguinte, eu sei que vocês mexeram ali, então vocês já sabem como funciona o game, né Basicamente vocês vão ter que pular, né, vão escolher uma cor ali, na verdade eu vou arrumar, né Eu vou arrumar aqui Beleza Um vai poder escolher aqui o tom bege e o outro vermelho Rosinha, sei lá, não mano, mas rosinha, caraca, lanzão Você vai ficar muito longe, mas tá bom Fica longe aí Não, pode ficar longe lá, pode ficar longe Eu arrumei só pra ficar na frente aqui, pra vocês ficarem juntos Mas quer ficar longe, então fica longe aí seu otário Mas beleza, vamos lá então É o seguinte, vocês vão ter que pular a plataforma que vai girar Temos três níveis e temos o nível Deus Por que que eu não comentei, tipo, não falei assim, né, não falei quatro níveis Porque o nível Deus é desconhecido, é uma coisa assim que vai além do conhecimento Mas, vamos lá, o nível 1 é só pra aquecer, aquele negócio só pra vocês aprenderem É quase um tutorial, mas vamos lá, hein, no já, hein Três, dois, um, e já Ai caraca, já foi em mim Olha lá, o cara já começa a suar, já começa a falar Caramba, foi em mim Olha lá, os dedos apertando o espaço lentamente Eita, quase voei aqui, mano E aquele negócio, aí fica nisso, ó Aí fica nisso, olha lá Tap, tap, bang, bang Tap, tap, bang, bang, tap Aí fica nisso, ó Só que aí, o que a gente faz? Tá muito fácil? Aprenderam? Aqueceram? A gente vai pro nível 2 Então, eu vou falar já, e já vou pular pro nível 2, hein Se preparem, hein Se preparem Já Pulei Eita, mui Agora Caiu, bateu na tela e caiu na lava do, 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 não sei, do Himalaia Pronto, do vulcão do Himalaia E o Pedro conseguiu ficar aqui Então, um ponto para o Predo DBR Ô, mamute, na tua carinha Então, beleza Agora, eu já vou começar do nível 2 Porque o negócio aqui, né Vocês, ah, é o desafio mortal Vocês acham que vai ser fácil sempre Claro que não, né E é o seguinte Vou começar do nível 2 Que é uma prancha quente Obsidian Queimando E vamos lá No 3, hein 1, 2, 3, já Eu falei já porque, sei lá Eu, sei lá, deu vontade de falar já Mas vamos lá Pulando Vocês perceberam que a velocidade aumentou também da prancha? Aham Então, beleza Tá subindo a prancha ou só impressão minha? Não, é só impressão sua É que você tá Não, você tá com o olho torto Tô com o olho torto, então Você tá com o olho torto Você tá bugado Mas vai lá Vai lá que você vai conseguir Vai Isso aí, Pedro Isso aí Tô vendo suas perninhas ali Olha lá O panda ali tá meio que a barriga vermelha Tá conseguindo Aí tá muito fácil, né Eu vou fazer um efeito pisca-pisca Só pra dar uma dificuldade, né Aí você tá com a minha vida Ô, mano Ô, ô Ô Vamos fazer aqui, né A melhor coisa que tem aqui é fazer um efeito pisca-pisca Galera não sabe de onde vem Galera não sabe de onde vai Galera não sabe Morra aí, Pedro E aí? Ah, o Pedro Tem pressão de atenção Tem pressão de atenção É o panda menstruado, né, mano Se eu não tava atento Ô, Pedro Se eu não tava atento Não, mano Se eu não falou já, velho Ah, mano Não, eu falei Eu vou poder vou 3 já É, mas spawnou em mim, mano Também O bagulho é louco, velho É desafio mortal, meu amigo Não é louco É desafio mortal Tá, vai, vai Mas beleza É o seguinte Agora o nível 3 É um veneno tirado diretamente da boca do dragão de Komodo Se você triscar nele Você vai agonizar até a morte Então Você tem duas opções Ou você cai na lava e morre lá Ou então você coça no veneno E morre agonizando Que é a pior forma que tem, ok? Então vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Eu ouvi direito Tá, então vamos Não, eu ouvi Então vamos lá, hein 3, 2, 1 E se preparem Olha lá Muito fácil, mano 2 pontos para o Muti E 1 ponto para o Pedro Pedro, o que tá acontecendo, Pedro? Não, é que eu pulei antes Eu pulei antes Eu pulei antes Pô, Pedro Você não tá mostrando Uma dica que eu dou pra vocês É que quando eu falar já Já esteja pulando Porque... Então, eu pulei e já spawnou em mim É o bagulho é louco Vocês estão tipo Estariam com a minha cara Ó, já começou a chorar, mano Olha lá, olha lá Começou, vai cry Vai logo, já vai logo Você leva isso daqui Sabe aquele novo jogo Que vai lançar esse ano Não, acho que esse ano É o ano que vem Não Vai cry 5 Então, vamos lá Então, vamos lá 3, 2, 1 E começa os jogos Olha lá, olha lá A galera pulando É isso aí, mano É isso aí É o que eu gosto de ver Duração Conseguindo Aqui vocês tem que Diminuir o espaço Do pulo, viu Porque quanto mais você segura Mais alto você pula E mais demora você voltar Entendeu? Então, ó É isso aí Eu tô dando dica O apresentador dando dica Olha só que honra, hein Vai, vai que vocês vão conseguir Agora veio o efeito Comigo Fale comigo O efeito Falou muito baixo Então, eu vou aumentar aqui Só pra vocês caírem Ok Morri Faleceu Então, vamos lá 2 O louco Chamou de easy Ah, não, mano Eu estompava, mano Calma aí, calma aí Eu estompava, mano Depois dessa eu estompava Mas, ó Então, vamos lá 2 pontos para o Pedro 2 pontos para o Muti Ganha aquele Que fizer 3 Porque o máximo é 5, né 5 pontos Agora ela vai aquele nível, né Aquele nível gostoso, né Não, calma Relaxa Você tá muito exaltado O que vai acontecer aqui agora Eu vou passar entre 1 ou 3 Sem avisar Eu vou ficar passando E daí vai Quem ficar em pé Vai ganhar, entendeu Mas, assim Por exemplo Se você fizer ponto agora, Pedro Ou você, Muti Vai tá ganhando Aí o que acontece O nível Deus É como se fosse um extra Um nível bônus Aí, por exemplo Vai, o Pedro tá ganhando Só que quando tiver um nível Deus E você ganhar a Muti Aí você ganhou, entendeu Olha só que filosofia Entendeu Então, beleza É assim Independente dos dois ganharem aqui Se alguém Se um de vocês que perdeu Aguentar ficar no nível Deus Vai ser o ganhador Se não Vai continuar perdendo Entendeu Então, bora lá Acho que eu expliquei bem Vamos lá Vou começar no nível 1 Eu falei pra vocês Que eu não ia avisar Posso mudar a qualquer hora Então, vamos lá Eu só vou avisar aqui no início 3, 2, 1 E que comecem os jogos Olha lá Meu Deus do céu O cara me cai do primeiro Como assim? Eu não tô entendendo isso Eu não tô entendendo isso Não, não Não, mano É porque o meu segundo nome é Deus Entendeu? Não, o seu é Multigames BR Não, meu Deus Então tá bom Meu Pedro DB Deus, né Então tá bom O Pedro tá ganhando aí Tá liderando com 3 pontos O Mult 2 Então o Pedro já tá na liderança Se o Pedro continuar Aguentando o nível Deus Ele ganha Se ele cair no nível Deus O Mult ganha Independente do Pedro Tá fazendo mais pontos Entendeu? Entendi Porque assim Basicamente o nível Deus Vale 2 pontos Então o Mult vai passar De 2 pra 4 E você vai continuar 3 Entendeu? Então vamos lá Entendi Vamos lá, galera Se prepare Eu vou ser de primeira A gente vai morrer de primeira Você não tá entendendo Negócio Deus, ó Deus em inglês Lembra God E eu Godenot Entendeu? Então você já Já vê por aí Então vamos lá, galera No já, hein 3, 2, 1 E já Meu Deus Olha que bicho piruleta Olha que bicho piruleta Aqui, mano Aqui é todos combinados O nível 1, 2, 3 Eita O Mult morreu Você caiu também, Pedro? Caiu Ah, que pena Eu caí depois Eu caí depois Então, não, não Mas caiu Você teria que ficar mais um tempo Entendeu? Ah, entendi Por exemplo Se o outro cair O outro tem que ficar mais um tempinho ali Só pra dar aquela Aquele intervalo de ganho Entendeu? Eu fiquei mexendo Eu fiquei mexendo Meu bagulho Ah, então vamos lá Vamos lá Eu vou dar 3 tentativas Tá bom Se não tiver nenhum ganhador 3 tentativas Se não der nenhuma O Pedro continua ganhando Então vamos lá 3, 2, 1 E que comece os jogos Ah, começa A galera já vai pulando A galera já tá pró já, né? Tá conseguindo pular Ai O, ixi O Mult caiu de novo Opa, o Mult voltou Mas voou Mas voou, mas Voou, mano O Mult voou E conseguiu voltar Mas o Pedro também se foi Agora a terceira tentativa Vamos lá Agora é Checkmate, né, mano? Vamos lá Que eu quero Mano, eu quero ver vocês Eu tô sentindo vocês muito mole Não tô sentindo inspiração Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Eu choro muito, mano Então tá bom, mano Vamos lá Vamos lá São por outros Eu vou combar agora, hein? Então beleza Vamos lá, Marujos 3, 2, 1 I que comece os jogos Ok Ó O cara faleceu ali, né, mano? O Multivai, né, Luz? Mas o que foi isso? Escolhe o meu comido Escolhe o meu meu Não tem graça, sim Então, Multigames Dá uma espada agora Quando eu não ativo Dá uma espada agora Dá uma espada agora Vou correr pra ovelha, mano Então, Multigames Você Foi aí O ganhador É, né, mano? Você, cara Você foi o ganhador Então Cadê o Pedro? Morrendo aí Na verdade Não deveria Deveria ser o ganhador Olha, não Volta lá, Pedro Volta lá Aperta cá Deixa eu voltar ali Não, volta aí pro início aqui, ó Volta pro início Aí, ó Ah Volta pro início aí O cara já sacou a espada Vem, vem Volta pro início Ah, não, não Calma aí, calma aí Volta pro início Volta, volta pro início A filha da mãe O cara já fica assassino, né, mano? Mas Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Regras são regras O Pedro perdeu, né? Por nível deus Mas agora ele tá assassinão, né? Ele tá tentando assassinar o O O Peraí, peraí, então Eu quero uma espada também, mano Cadê a minha? Não, peraí, então, mano Vou colocar aqui, velho Só tô morrendo, velho Ai, meu Deus do céu Peraí, então, mano Ah, não Ele pegou, não Ele pegou a maçuca Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o gostei nesse vídeo Curta a fanpage Me segue no Twitter E o canal deles vai estar na descrição Pra você dar uma conhecida, beleza? A gente vai ficar por aqui, então Com esse assassino Um grande abraço Até a próxima E Falou!